O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, dá um gás. Aqui é onde passam as estrelas do time do Barcelona que os jornalistas pegam aqui, quando os jogadores saem do vestiário. É por aqui que passam os caras, as grandes estrelas. Aqui, o campo do mundo. Olha aí. Aqui passam os jogadores, que os jornalistas ficam loucos aqui, querendo pegar uma entrevista. É por aqui. É por aqui que passam os jogadores.